Ba-la, ba-la, ba-la-la-la Ba-la-la, ba-la-la-la Ba-la-la-la, ba-la-la-la Uê! 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 Eu estou vencido e cigana Parada na caravana, com seus filhos ao lado Ai, se é sincera, se é sincera e não vai rosa Viver sonhos com de rosa, amar e cantar o fado Ai, se é sincera, se é sincera e não vai rosa Viver sonhos com de rosa, amar e cantar o fado Se é cigana, é-se honrada, é-se-me obrigada É-se alegre de serida Ai, é piscina, é piscina de cantadeira E andar de feira em feira para ganhar a sua vida Ai, é piscina, é piscina de cantadeira E andar de feira em feira para ganhar a sua vida Olê, olê, está a ser cigana, está a ser cigana Olê, 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 está a ser cigana Olê, olê, está a ser cigana Olê, olê, está a ser cigana Está a ser cigana Ai, se é cigana, é ser pura e ser honrada É ser fiel dedicada Amar e cantar o fado Ai, se é sincera, é ser pura e ser honrada É ser fiel dedicada Amar e cantar o fado Ei, olê, 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 olê Ana Milho, um beijinho Olê, 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 olê Gosto da raça cigana Tive o capítulo de cana Mas eu não tenho razão Ai, gosto dos mil Gosto dos mil Bem na estrada Com a sua filha nada Com tanto burro e tanto cão Ai, gosto dos mil Gosto dos mil Bem na estrada Com a sua filha nada Com tanto burro e tanto cão E agora vou-te pedir Que leves isto a servir Ai, os árgoles Os árgoles nas orelhas E os assai é comprida Dormeiras a tua raça Ai, os árgoles Os árgoles nas orelhas E os assai é comprida Não remeiras a tua raça Quero ouvir, vá lá Olê, olê Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Olê, olê Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Ai, ser cigana É sempre por aí que não nada É sempre eu dedicada Amar e cantar o palo Ai, ser cigana É sempre eu dedicada É sempre eu dedicada Amar e cantar o palo Oi, Ananilho Ou tu sabe estavas muito bonita Uau régua Trabalho Trabalho Berkeley O barulho! Ai, ser cigana, é ser, sem ser honrada, sem ser a fiel de casa, a Mari cantar o faldo. Ai, ser cigana, é ser, sem ser honrada, sem ser a fiel de casa, a Mari cantar o faldo. O barulho! O barulho! Vamos lá! Obrigado.